Auto-afirmação de Joana de Angelis As raízes da auto-afirmação do indivíduo encontram-se na sua infância quando os movimentos automáticos do corpo são substituídos pelas palavras, particularmente quando é usada a negativa. Ao recusar qualquer coisa mediante gestos, a criança demonstra que ainda não se instalaram os pródromos da sua identidade. No entanto, a recusa verbal, pereptória a qualquer coisa, mesmo a aquelas que são agradáveis, denotam que está sendo elaborada a auto-afirmação que decorre da capacidade de escolha daquilo que interessa ou simplesmente se trata de uma forma utilizada para chamar a atenção para a sua existência, para a sua realidade. Trata-se de um senso de identificação infantil, sem dúvida, no qual a criança ainda incapaz de discernir e entender, procura conseguir o espaço que lhe pertence, dessa maneira informando que já existe, que solicita e merece reconhecimento por parte das demais pessoas que a cercam. Quando a criança concorda, afirmando a aceitação de algo, age apenas mecanicamente por instinto, enquanto que se utilizando da negativa, também denominada conceito do não, dá início à descoberta do senso de si mesmo, ou seja, do seu self, passando a partir desse momento a exteriorizá-lo afirmando o não, mesmo quando sem necessidade de fazê-lo. E a sua maneira de auto-identificação, que não raro, parece estranha aos adultos menos conhecedores dos mecanismos da mente infantil. Quando ocorre a inibição da negativa, o que é muito comum, esse fenômeno dará surgimento a alguém que no futuro não saberá exatamente o que deseja da vida, experimentando uma existência sem objetivo, que o leva a ser indiferente a quaisquer resultados, e, por cuja razão, evita expressar-se negativamente, deixando-se arrastar indiferente aos acontecimentos, assim, desvelando o estado íntimo de inibição, de timidez e de recusa de si mesmo. Com o tempo, essa situação se agrava, levando-o a um estado de amorfia psicológica. O self, por sua vez, se estrutura e se fixa através do sentimento. E quando este se encontra confuso, sem delineamento, a auto-afirmação se enfraquece, e a capacidade de dizer não perde a sua força, o seu sentido. A auto-afirmação se expressa especialmente ou especialmente no desejo de algo, mediante duas atitudes que paradoxalmente se opõem, o que se deseja e o que se rejeita. Em um desenvolvimento saudável da personalidade, sabe-se o que se quer e como consegui-lo, o que se torna decorrência inevitável da capacidade de escolha. Quando tal não ocorre, há surgimento de uma expressão esquizóide, na qual o paciente foge para a atitude de submissão receosa, é de revolta interior. Silencia e afasta-se do grupo social que passa a ser visto com hostilidade, por haver-se negado a penetrá-lo, alegando, no entanto, que foi barrado. A sua ótica distorcida da realidade trabalha em favor de mecanismos de transferência de culpa e de responsabilidade. Mediante essa conduta, o enfermo se nega à liberação dos conflitos, mantendo-se em atitude cerrada, por falta do senso de autoafirmação. O seu é o conceito falso, de que não é bem-vindo ao grupo, que ele acredita não o aceitar, quando, em verdade, é ele quem o evita e se afasta do mesmo. À medida que vão sendo liberados os sentimentos perturbadores e negativos, que se encontram em repressão, os desejos de afetividade, de expressão, de harmonia, manifestam-se direcionando-o para valiosas conquistas. Com o desenvolvimento da capacidade de julgar valores, surgem as oportunidades de autoafirmação. Face à necessidade de escolhas acertadas, a fim de atender aos desejos de progresso, de crescimento ético-moral e de realização interior. Por meio de exercícios mentais, nos quais se encontram presentes as aspirações elevadas e de enobrecimento, bem como, através de movimentos respiratórios e físicos outros, para liberar o corpo da coraça, dos conflitos que o tornam rígido, a autoafirmação se fixa, propiciando um bom relaxamento que se faz compatível com o bem-estar que se deseja. Com o desenvolvimento intelecto-moral da criança, passando pela adolescência e firmando os propósitos de autoconquista, mas bem delineadas, surgem as linhas de segurança da personalidade que enfrentam os desafios com tranquilidade e esperanças renovadas. Nesse particular, a vontade desempenha um importante papel, trabalhando em favor de conquistas incessantes que contribuem para o amadurecimento psicológico, característica vigorosa da saúde mental e moral. Em cada vitória alcançada através da vontade que se faz firme cada vez mais, o ser encontra estímulos para novos combates, ascendendo interiormente e afirmando-se como conquistador que se não contenta em estacionar os primeiros patamares defrontados durante a escalada de ascensão. Desejando as alturas, não interrompe a marcha, prosseguindo em perterrito no rumo das colmeadas. Esta é a finalidade precípua do desenvolvimento emocional, estabelecendo diretrizes que definam a realidade do ser que se afirma mediante esforço próprio. Em tal cometimento, não podem ficar esquecidos o contributo dos pais, da família, da sociedade e as possibilidades inatas que remanescem do seu passado espiritual. Estando na terra, o espírito, para aprender, reparar e evoluir, nele permanece as matrizes da conduta anterior, facultando-lhe possibilidades de triunfo ou impondo-lhe naturais empecilhos que lhe cumprem superar. Quando a autoafirmação não se estabelece, apresentando indivíduos psicologicamente dissociados da própria realidade, tem-se à medida dos seus compromissos anteriores fracassados e da concessão que a vida lhe propicia por segunda vez para regularizá-los. Cumpre, portanto, ao psicoterapeuta o desenvolvimento de uma visão profunda do self de forma especial em relação ao ser eterno que transita no corpo em marcha evolutiva. Somente assim se poderá entender racionalmente o porquê de determinados indivíduos iniciarem a autoafirmação nos primeiros meses da infância, enquanto outros já se apresentam fanados, incapazes de lutar em favor da sua realidade, no meio onde passará a experienciar a vida. A sociedade marcha inexoravelmente para a compreensão do Espírito Eterno que o homem é, do seu processo paulatino de evolução através dos renascimentos, herdeiro de si mesmo, que transfere de uma para a outra etapa as realizações efetuadas, felizes ou equivocadas. Qual aluno que soma experiências educacionais, promovendo-se ou retendo-se na repetição das lições não gravadas com vistas à conclusão do curso? A Terra assume sua condição de escola que é trabalhando os educandos que nelas se encontram e propiciando-lhes iguais oportunidades de evolução e de paz. Texto do livro Amor, Imbatível Amor de Joana de Ângeles Capítulo 39 Psicografado por Divaldo Pereira Franco Muita paz.